isso aqui é o coco de dendê aqui é paca, come, catitu, tudo que é bicho do mato come esse dendê e ele está bastante carregado, vem um pé novo, mais outro aqui mais outros cachos, ele está rodeado de cachos aí tudo que é bicho come esses coco aqui só que o pessoal cortaram a paia, não era para cortar para poder lhe dar um bom cacho então é isso pessoal, vocês novos que estão entrando aí vão visualizar o meu trabalho não se esqueçam façam suas inscrições, ligam o sininho para receber as notificações estou aqui fazendo uns vídeos aqui de uns corgos e agora estou filmando aqui para vocês conhecerem o local aonde é que enfrento, para fazer o vídeo para vocês ali é um pé de jaca ali tem um corgo ali pessoal, mas não vou desfilar não vou filmar mais ali na frente porque no caso eu estou sozinho companheiro não veio e aí vem mais aqui, os carneiros vou mostrar os carneiros para vocês olha os carneiros aí aqui a jaca aqui a gente chama de carneiro deu fome aí a pessoa sobe aí no pé, tira a jaca e e merenda, aí do meio dia o cara mata rapidinho uma fome ali e continua o trabalho e às vezes a turma aqui mas quando vão vem fazer o trabalho colher cacau que aqui eles são de agumontini cacau eles não agem sobre os mineiros e aí eles tiram a jaca aí almoçam aí e começam a trabalhar às vezes até a farofa que eles trazem leva até de volta e assim aqui tem uma porteira caiu um caiu um gaio de pau aqui e ainda vai atravessar essa porteira já está chegando ali no corgo e aí fazer esses esses belos de uns vídeos aí pra vocês aí fechando aqui a porteira encontrou fechada tem que ficar fechada pra a pessoa que viu passar de assim fala assim o José passou ali deixou a porteira aberta mas o certo mesmo encontrou fechada é fechada cheguei aqui pessoal olha lá tudo é cristalizado tá vendo esse corgo é de fora a fora assim cristalizado as montanhas aí as serras é cheio deles aí eu fui fumando aqui porque a tia pegou um limo que no caso quando está na correnteza isso aqui fica limpinho mostra bastante mas pela correnteza dá pra vocês ter uma noção tá vendo bastante aí então bora ali filmar mais lá na frente que já aqui assim a gente sai de um e passa no outro corgo aí ó aqui já teve um zelho aí que pegou uma roça na meia fez uma parceria com o dono mas ele quase não estava na área de zelar roça sempre era futucano depois de um dois meses que ele trabalhando aí ele falou que ia visitar uns parentes e aí falou que voltava até hoje ele não apareceu mais quanto ao povo que ele já tinha uma boa quantidade de pera juntada e aí foi embora mais ou menos acho que ele se embaraçou com as pedras boas e quem disse assim bom agora já não preciso mais trabalhar que eu estou idoso aposentado e essas pedras que eu arrumei aqui já dá pra mim sobreviver aí e tem outros o cara estava garimpando também trabalhou o cara até novo agora aí esse caso que eu não entendi viu pessoal que o cara foi embora mas o documento ficou pra trás e ele já tinha uma boa quantidade de de pedra né assim quanto o povo eu cheguei até no local pra dar uma conferida acho que um monte de pedra lá e os documentos dele registro identidade cps tá tudo lá então acho que meio estranho o pessoal falou que ele foi embora com as pedras e não voltou mais mas é uma história meio estranha né porque ele pra ir embora primeiro passo ele ia levar o documento ele ajuntava pedra ajuntava os documentos e ele já estava morando na fazenda e certo é o documento tá lá mas ninguém soube notícias e o rapaz que não tem parente que não não saiu comentário de algum parente atrás dele certo é que é uma casa lá abandonada quase caindo e esses documentos tá lá e as pedras que tal um bocado tá lá também o povo já carregou um bocado das pedras porque isso já tem um ele já faz um bocado de anos já isso tem mais de cinco anos as pedras tá lá o documento tá lá e o cara nunca apareceu então eu acredito que ele não foi embora com as pedras não porque ele não ia deixar o documento alguém ou ele abriu uma carta ou se não ficou enterrado vivo aqui ó aqui já tem bastante é o centro da roça ou quase o centro da roça tem assim ali eu vou mostrar mais um posto que eu não tô acompanhando lá não tô acompanhando lá o posto lá d'água aí desce aí ó esse rio aqui ele é cheio tudo num cristal é é nesse rio aí que o pessoal aí em Santa Luzia Bahia que vem achando as pedras verdes né lá de vez em quando sai uma história que a pessoa achou uma pedra verde então mas pra mim tem uma comprovação que sobre as pedras verdes eu tenho de chegar que pedra verde existe um bocado agora tem que saber se ela é apreciosa se é água marinha se é mais outra uma topaz da boa verdeada se é o que não é qualquer pedra verde vai dizer eu tenho que nem eu tenho uma aqui no bolso verde olha aí o pessoal ó esse corga aqui ó vocês podem olhar que vocês já dão analisada ó que nem a muito muito bom esse corga aqui muito maravilhoso eu vou dar uma entrada aqui pra poder vocês pegarem mais uma noção assim pra vocês ver as formas né deles aqui aí vem que a água vem né e joga aí eles vão enganchando né quando já tem umas pedras assim maiores só enganchando as pequenas outras vai embora olha lá do outro lado ali já tem um monte pequeno vou lavar lá aí ó eu tô com uma patola aqui tentar aqui ver pega essa aqui que é minha filha mas pra apresentar pra vocês essa aqui o formato dela que aí tem uma e diz que essa as pedras feias assim dão uma indicação também de outro tipo de material né e aí é isso aí trazendo um vídeo novo pra vocês aí tá vendo todo aí o vamos jogar essa peixinha ali e vamos fazer o vídeo melhor pra vocês aí que é aqui muito maravilhoso aqui ó aqui dá pra dar uma boa peneirada porque tem pedra com areia mesmo que a água empurra tudo assim a gente vai analisando aí ó pega então a pessoa peneirar pode se embaraçar aqui com umas pedras boas e falar a verdade nem quer dizer que ia achar demais não que ia sair na água marinha né que sempre que dá serra assim a noite vai jogando aí vai todo nesse corvo porque essa onde eu tô a área água marinha que as pedras verdes já estão acompanhando nesse corvo aqui e vem e vem achando então é isso aí a gente chegar e ver um vídeo desse a gente tem um prazer de assistir né é isso aí pessoal um abraço que Deus abençoe vocês novos que estão entrando não se esqueçam das minhas inscrições um abraço fui tchau tchau tchau